Bom dia, depende do horário em que nos estiverem a ver, gostaria de vos convidar a conhecerem uma nova rúbrica do programa Horizonte Humano, da série Psicologia Emocional, intitula-se Emoções Conversáveis, já devem ter reparado que hoje temos aqui uma convidada, eu já passo a apresentação, mas falar um pouco do objetivo deste programa, desta rúbrica, de podermos conversar a emocionalidade e a afetividade. Primeiro explicar um pouco o nome, Emoções Conversáveis, onde é que eu fui buscar esta ideia do conversável, eu fui buscar esta ideia, algo que percorre a obra do Agostinho da Silva, o Agostinho da Silva tem um livro que se chama A Vida Conversável, ele chama-nos precisamente a atenção para esta questão de nós podermos convergir as coisas da vida e talvez nas emoções e nos afetos também nós precisamos de aprender a encontrar aqui espaços e caminhos de convergência. Falando da minha primeira convidada, que muito me honra, é a Isabel Mesquita. A Isabel Mesquita, vou fazer uma apresentação muito breve. Muito obrigada Isabel por ter aceito o convite, muito me honra. Assim muito breve, depois se quiser acrescentar alguma coisa Isabel, a Isabel é psicóloga clínica, psicanalista, com doutoramento em psicologia clínica na área dos relacionamentos amorosos e vulnerabilidade narcísica. É professora auxiliar do Departamento de Psicologia da Universidade de Évora e responsável pela unidade curricular de psicoterapias dinâmicas do adulto e modelos dinâmicos e humanistas do mestrado da licenciatura em psicologia. Ela é formadora de professores na área do burnout e educação sexual e trabalha como psicóloga clínica em centro, ou trabalhou como psicóloga clínica em centro de saúde e utilizaste atualmente prática clínica privada. Só dizer muito brevemente, eu conheci a Isabel a propósito do seu trabalho através deste livro, não sei se conseguem ver bem, mas eu depois arranjo maneira de vermos bem, que se intitula Disfarce do Amor, e só o nome, o título já é provocatório, Disfarce do Amor, da editora Climaxi. Sem mais delongas eu passo a Isabel, muito obrigado, não sei se quero falar um pouco, acrescentar alguma coisa assim só no início. Bom, em primeiro lugar, Vitor, agradecer aqui o convite e felicitá-lo também por esta iniciativa, que acho que cada vez são mais necessárias estas informações e esta chamada de atenção para este mundo interno e para o mundo emocional. e portanto, parabenizá-lo de facto por esta ideia desta conversa e espero que tenha muitas outras edições. curiosidades, só dizer-lhe que esse livro é um livro que resultou na altura da minha tese de doutoramento, depois posteriormente tenho um outro sobre o que há de novo no amor e agora vou lançar um outro sobre o amor e o desamor. É um pouco esse o nosso tema, hoje vamos falar do amor e do desamor, aproveitando já esse seu trabalho mais recente. Isabel, se calhar começamos um pouco aqui com o desafio, vamos deixando soltar as emoções e que elas possam conversar, não é? O amor é fogo que arde sem se ver, pensando aqui na expressão do poeta e pegando nesse grande tópico que é o título do seu livro, do amor e do desamor, que fogo é este? Que fogo é este? Se calhar começava pela outra parte do sem se ver. Eu penso que o amor é uma emoção, de facto, muito forte, mas ela tem que ser demonstrada, não pode ser só sentida. Já noutros lugares disse, e devo ter escrito, que eu penso que o sentimento fica sempre para quem o sente, não é? Portanto, se ele não é demonstrado, se ele não é revelado à outra pessoa, se ele não é posto em comportamento, e mais em comportamento até do que em palavras, não é? O professor Amaral Dias dizia, o seu comportamento diz mais sobre si do que as suas palavras. Não era bem assim a frase, mas mais ou menos isso. E portanto, eu penso que em relação ao amor há que demonstrá-lo, não é? Portanto, as pessoas podem gostar muito, uma pessoa pode gostar muito de outra, se não revela, se não manifesta, não faz sentido. Embora seja até muito comum, nós temos muito este padrão de funcionamento, vamos observando, que é, as pessoas tendem muito a mostrar precisamente o contrário, e a dizer, não vou mostrar que tenho muito interesse, ou eu não posso agora andar toda a hora a convidar, ou a isto, quando estão numa fase até inicial de conhecimento. Quase como se o amor fosse uma vulnerabilidade, não é? Quase como se experimentar o amor, ou a paixão que vem antes, expusesse a pessoa e vulnerabilizasse excessivamente a pessoa, não é? Pois, infelizmente, há muito essa ideia de que as pessoas, aliás, até agora utilizam, os mais novos usam muito uma palavra que é inglesa, não é? Que é, eu não posso mostrar que sou muito nibi. No outro dia até uma pessoa me dizia isso em contexto de consulta, não posso mostrar que sou muito nibi. Bom, mas nós necessitamos uns dos outros, não é? De um modo geral, nós vivemos em sociedade e nós necessitamos uns dos outros para se desenvolverem. Está demonstrado isso pela neurociência, o cérebro vai se desenvolvendo em relação, não é? E, portanto, obviamente que numa relação de maior intimidade, como é o amor, esse desenvolvimento estará muito mais facilitado numa relação de maior intimidade. portanto, o processo é ao contrário, a pessoa tem que revelar, tem que demonstrar, tem que expor as suas emoções, os seus sentimentos ao outro, não é? E a sua necessidade, a necessidade de ser. Nós não temos todos a mesma necessidade, nem somos, nem queremos o amor da mesma maneira, somos seres diferentes uns dos outros e, portanto, isto tem a ver também com o nosso estádio de desenvolvimento e com o nosso funcionamento interno, portanto, cada um precisa do amor a seu modo. Agora, tem que revelar isso ao outro, revelar o que sente e revelar como é que gosta também de ser amado, não é? Porque só assim nessa interação é que a relação se pode desenvolver, não é? No fundo é poder mostrar-se na sua inteireza, não é? Poder mostrar o que está a sentir, o que experimenta e poder arranjar palavras e comportamentos para poder expressar o que sente ao outro, não é? Então, de onde é que acha, porque falou um pouco deste retraimento do amor, deste abafamento do amor, não é? De onde é que acha que poderá vir este, podemos associar aqui, um bocado nesta ideia das emoções conversáveis, de onde é que vem este medo, este temor, este receio de mostrar aquilo que se sente de uma forma mais íntima, mais profunda, sendo que o amor seria algo à partida bom para se mostrar, não é? Eu penso que há vários fatores que contribuem, obviamente isto será mais forte em determinadas pessoas do que outras e terá a ver também sempre, obviamente, com as nossas primeiras experiências relacionais, não é? Com os nossos primeiros cuidadores, em que se construiu um modelo interno de relação que depois às vezes fica mais rigidificado e menos permeável a novas interações ao longo do nosso desenvolvimento. Portanto, eu penso que é por aí que algumas pessoas desenvolvem algumas defesas que vão impedindo que a pessoa se expresse e que manifeste mais a sua necessidade, porque se calhar relaciona esta necessidade de amor com experiências mais de vergonha, de abandono, de não satisfação da sua necessidade, de não correspondência e depois há várias formas, não é? Cada um tem a sua história e a sua teoria acerca do amor, não é? Cada indivíduo tem a sua. Mas penso que a nível social também se foi construindo aqui muito uma ideia da independência, não é? Isto está muito na moda, sou muito independente, não é? Portanto, as pessoas estão a destruir a sua saúde e a sua vida nos trabalhos, não é? Porque o trabalho traz, em muitas circunstâncias, um ganho nas físicas ou pelo menos também a ilusão de que quanto muito o dinheiro trará aqui alguma possibilidade também de uma certa exibição nas físicas e estão a deixar para um outro plano esta relação de amor e a relação de intimidade e as relações de proximidade, de um modo geral. Eu penso que há genericamente, a nível social, muito esta ideia que o saudável é ser-se independente. Penso que se confunda aqui uma série de aspectos ao nível do desenvolvimento emocional, não é? Uma coisa é as pessoas serem autónomas e serem autónomas psicologicamente não tem nada a ver com independências financeiras, não é? Mas há uma certa confusão em relação a isso, de um modo generalizado. E há aí, de facto, uma faixa etária que viveu muito isto, esta ideia de que a expressão da emoção é assemelhada à fragilidade. Portanto, o que é saudável e o que é de fortaleza psíquica é não ter necessidade de ninguém, o que está completamente errado e sabemos que em termos de funcionamento mental... E quase não se deixar fragilizar pelas emoções, quando as emoções são efetivamente uma força, não é? Quando devidamente orientadas. Falou em algo que, no fundo, parece que às vezes as pessoas andam à procura do seu lugar, como se posicionar perante o outro, como revelar a sua intimidade perante estes desafios do mundo. E falou aí nessa questão da fronteira, do contato, da proximidade, como é que nós vamos negociando estas proximidades, esta necessidade de intimidades comuns, não é? Como é que, no fundo, se calhar o amor é um vínculo, não é? Acima de tudo é um vínculo, é uma forma de vínculo. Sim, sim, o amor é um vínculo e eu penso que é, e o amor na vida adulta é suposto, pelo menos na minha perspectiva, é suposto que seja um vínculo tão forte como aquele que se viveu na primeira infância, não é? Portanto, este vínculo que se estabelece com o cuidador, infelizmente, às vezes, às vezes, ou numa grande maioria dos casos, e eu neste momento estou a escrever um artigo sobre isso, que é, o que me parece é que há, muitas das vezes, o vínculo que se estabelece na vida adulta com outra pessoa, este vínculo externo, se quisermos assim, externo neste sentido, que é com alguém, com outro, com um sujeito, espera-se que assim seja, com um sujeito com a sua própria subjetividade, o que acontece muitas vezes é que ele é muito contaminado com este primeiro vínculo, com fragilidades, com defesas que foram construindo a partir deste primeiro vínculo e em que ele vem contaminar muito ainda as experiências atuais, não é? Portanto, ou seja, este primeiro vínculo com o cuidador, numa fase em que a nossa vida emocional se está a começar a estruturar, em que se formam ali as bases, muitas vezes cria alguns nós, algumas dificuldades que se vão perpetuando e que se vão reforçando ao longo do desenvolvimento e quando se chega à vida adulta e se escolhe um companheiro, uma companheira para um relacionamento amoroso, ele vai ser muito mediado por toda essa experiência anterior, não é? E às vezes essa negociação, como estava a falar, não fica muito facilitada, não é? Por assim dizer, o passado atravessa-se no presente da pessoa, o padrão vincular do passado atravessa-se no presente e as coisas vão-se repetindo, às vezes. Sim, às vezes vão-se repetindo. Em todo caso, o passado tem que ser para atravessar, não é? Agora esta é uma nova moda que existe para aí também, que é esta ideia de que se pode anular toda a história e todo o passado, não é? Se nós anularmos toda a história, somos completamente vazios, não é? Ficamos perdidos, não é? Ficamos perdidos. Ficamos perdidos, não há referência, não existe, nem existe esta possibilidade, falando, agora não estou só a falar da história de um país, da história da civilização, mas estou a pensar, também interessa, mas mesmo pensando no indivíduo, se anula toda a sua história do passado, nem sequer pode fazer este movimento de olhar para trás e perceber que desenvolvimento tem feito, não é? Exato. Porque nós estamos até ao fim da vida em desenvolvimento, uns mais do que outros, mas é suposto que assim seja, se se anula a história, se se anula todo este percurso até agora, então, além de ficarmos vazios, não conseguirmos avaliar, porque eu penso que um dos aspectos essenciais da vida, e num relacionamento amoroso também, é poder-se olhar para trás e perceber de onde se veio e onde se está neste momento, não é? E o que é que se foi construindo, e num relacionamento amoroso a mesma coisa, o que é que já se foi construindo em conjunto até agora, não é? E depois o sonho também, o que é que ainda se pode construir mais. O problema é que as pessoas voltam muito para fora, não é? Esta ideia de o que se constrói, uma casa, um carro, etc, tudo muito, também faz parte, pois claro, mas é o essencial. Mas há ali uma intimidade conjunta para ser cuidada e para ser construída, não é? E esse, no fundo é esse olhar para o passado que nos situa no presente e que nos pode orientar para o futuro, não é? Eu costumo dar o exemplo de, até instintivamente, quando, naturalmente, quando nós nos orientamos, nos perdemos em algum caminho, a primeira reação que nós temos é olhar à volta, mas tendemos a fixar-nos um pouco para trás, para percebermos de onde é que nós viemos, não é? E quem perde essa orientação de onde veio, fica completamente perdido ali, no meio do caminho, não sabe por onde ir, não é? Deixa-me só dizer mais uma coisa, Vitor, que é interessante lembrar-me que é, também o que está provado, não é, em termos de desenvolvimento, é que nós nos desenvolvemos na inter-afetividade, o Vertano dizia isso, não é? Na troca afetiva, é na troca afetiva que nós nos desenvolvemos, não é? E eu até costumo acrescentar mais, na trans-inter-afetividade, ou seja, no que é que nós construímos a partir desta troca, não é? Há uma troca afetiva entre duas pessoas, agora pensando na vida amorosa, há uma troca afetiva entre duas pessoas e o que é que elas constroem a partir disso, não é? O que é que é possível desenvolverem cada um a partir disso? disso, não é? Porque o... E agora metendo o amor e o amor... Seria o nós da relação? Seria no eu e o tu surge um nós? Claro, claro, claro. O que é que em conjunto é possível acrescentar, é possível modificar, não é? Até pensando na história, não é? Nós temos uma história relacional, mas quando conhecemos outra pessoa é possível mudar este rumo, não é? É possível acrescentar, é possível haver uma expansão, não é? Uma expansão de cada um e dos dois na relação, não é? Porque eu ia dizer, falando do amor e do desamor, eu penso que quando uma relação não permite essa expansão de cada um, se não há transformação de cada um na relação, não se trata de amor, pode não ser desamor, não é? Mas é como eu costumo dizer, são as pessoas que vivem encostadinhas, mas em que não se produz nada de novo, não é? Agora penso que a relação tem que sempre implicar esta expansão da própria pessoa, não é? Que é esta expansão. Isto do amor não é fácil, o Vítor começou por referir o poeta e as poetas que fizeram o amor, bom, muitas vezes sofrido, obviamente, ligado sempre a um sofrimento grande, mas sempre uma coisa também muito romantizada, muito bonita. Eu penso que o amor não é uma tarefa fácil e é por isso que as pessoas hoje em dia abandonam um imenso relacionamento, não é uma tarefa fácil, porque implica um olhar para dentro, não é? Eu tenho que olhar para mim, perceber o que é que as atitudes do outro, como é que eu as sinto, expressar isto ao outro e perceber como é que eu também, como é que as minhas atitudes têm impacto no outro. Portanto, isto depois com os nossos medos, com as nossas fantasias, com os nossos godejos, torna-se aqui um emaranhado que não é fácil. E há uma crença, as pessoas têm muito esta crença de que conquistou-se, está resolvido o assunto, está conquistado, não tem que se fazer mais nada, agora vamos tratar de outros assuntos da vida. E aí o amor vai morrer, não é? Porque isto não é um trabalho contínuo e não há aqui um voo. Usando aqui uma metáfora, é como se fosse um jardim que tem que ser cuidado todos os dias, não é? Claro, claro. E estava a ouvi-la e estava-me a lembrar do título de um livro, acho que já não sei bem quem é o autor, mas eu achei curioso o título do livro, que é Poder Amar de Olhos Abertos, ou Amar de Olhos Abertos. Às vezes temos a ideia que amar é amar perdidamente, amar fica-se cego, não é? Isso é paixão, não é? Mas no fundo é, o título é instigante porque nos questiona, não é? Amar de Olhos Abertos. É preciso ver, é preciso olhar e ver. Voltando àquilo que tínhamos falado no início do não basta sentir, também há sempre muito esta ligação ao amor como tudo muito sentido, tudo muito emocional, mas o amor tem que ser pensado, as relações têm que ser pensadas também, não é? Não é racionalizar, mas há uma parte, tem que estar em ligação a esta parte do pensamento e da emoção, não é? E portanto temos que pensar sobre a relação, temos que refletir, temos que perceber o que é que ainda está por desenvolver na relação entre duas pessoas, portanto tem que ser pensado e a verdade é que nós estamos num ritmo de vida que deixa muito pouco espaço e estas acelerações externas todas deixam muito pouco espaço, que é isso que eu verifico muito também nos casais que acompanham, sobra pouco espaço para esta reflexão, não é? Quase que as pessoas só pensam na relação quando vêm à psicoterapia, porque fora disso andam tão embranhadas numa série de outras coisas que se não há este movimento de encontro as coisas perdem, não é? Para sentir é preciso parar, parar um pouco, para poder ter contato, não é? Oh Isabel, estava a ouvi-la, estava a pensar que vivemos realmente uma época muito desafiante, inédita, nunca pensada, não é? Com esta questão toda da pandemia, como é que anda o amor? Como é que vê o amor nos dias de hoje? Como é que, onde é que está o amor? Ou como é que as pessoas se vão relacionando com estes desafios desta nova realidade, não é? Dizem nova normalidade, mas eu não gosto nada dessa expressão, acho que é uma nova realidade que nós temos que fazer face, não é? Uma nova cotidianeidade, mas como é que, que desafios é que vê, tendo em conta que tudo isso que disse continua a estar presente, esse ritmo acelerado, apesar de nós andarmos um pouco mais parados, aparentemente, cá dentro estamos acelerados, estamos tolhidos com medo, com incerteza, com insegurança, não é? Porque isto desafiou-nos, não é? Nos três is da existência, a insegurança, a incerteza e a instabilidade, isto está mais acentuado. Como é que as pessoas, como é que imagina que as pessoas se estão a posicionar, se estão a relacionar, como é que será amar a partir dos dias de hoje? Não sei, se quiser ir por aí. Pois, eu não gosto das visões extremadas, nem muito negativas, nem muito positivas, não é? Também não acho que isto vá transformar-nos enquanto ser humano, como havia aí uma expectativa de que agora... Uma idealização, não é? Sim, uma humanização, que não me parece nada que esteja a acontecer e que nós também sabemos que o ser humano não funciona propriamente assim, não é? Em situações de adversidade, a tendência egocêntrica também fica muito mais aumentada, não é? E, portanto, na realidade, este egocentrismo e este voltar-se sobre o próprio é muito conhecível também para os relacionamentos, não é? No outro dia, por acaso, estava a dar uma vista dos olhos ali pelo livro do Papa, o esculto dia também origina muito uns contra os outros, não é? Ou todos contra todos, não é? Era assim que ele punha um bocadinho as coisas, não é? Portanto, nós vivemos uns tempos em que há, de facto, parece uma primazia, mas eu aqui também sou suspeita porque tenho sempre um olhar muito mais agressado sobre estas questões mais narcísicas e, portanto, parece-me que há, de facto, um egocentrismo que está muito a aumentar e nos relacionamentos amorosos nós vemos isso, não é? Esta dificuldade das pessoas de irem em direção ao outro e à compreensão das razões do funcionamento do outro e de entrar no mundo interno do outro, como eu acabei de dizer, é uma coisa que dá a trabalho, obviamente, exige mais, existem muitas respostas imediatas. Esta, eu acho que esta correria é muito uma correria de resposta imediata, não é? Nós vamos à internet e temos a resposta ali e depois, e isso vê-se até a nível das pessoas que procuram a psicoterapia, não sei se o Vitor tem essa experiência, mas tenho pensado sobre isso, as pessoas querem uma resposta, querem uma resposta imediata, numa primeira consulta, se for preciso, uma resposta para eliminar o suprimento, porque estão a entrar neste ritmo de que tudo é muito rápido, tudo é muito imediato e na realidade, ainda que esta situação de pandémica pareça fazer abrandar um pouco os ritmos ou até os ritmos de consumo, mas trouxe outras inseguranças grandes, não é? inseguranças ao nível do trabalho, do futuro, da vida relacional e, portanto, eu penso que traz mais aspectos nocivos do que vantajosos, não é? O chão está muito instável, não é? Exatamente. A base está muito instável. E aquilo que eu tenho percebido em termos de reflexo nos relacionamentos amorosos é que as pessoas estão com pouca disponibilidade para tudo o que causa alguma frustração, portanto, se a coisa não corre sempre bem, é facilmente largá-la, não é? E isso é nocivo, não é? Portanto, não há um verdadeiro envolvimento. Este despir emocional, não é? É qualquer coisa que nós vemos que o ser humano, por norma, tem uma certa dificuldade, não é? Não é só em consulta psicoterapêutica, mas aí também tem, não é? Mas lá fora as pessoas têm muita dificuldade em demonstrar aquilo que verdadeiramente sentem, aquilo que verdadeiramente é a sua essência, muitos também com medo da rejeição, muitos por algumas fragilidades narcísicas, obviamente, mas de um modo geral as pessoas têm receio deste despir emocional, não é? Desta estriptiz emocional. De não se sentirem aceitos, acolhidos, não é? De poderem sentir a confiança, é que é preciso sentir a confiança para se mostrar, mas sentir a confiança de que o outro vai acolher bem, não é? E se estão todos, se estão todos, no fundo, se estiverem as pessoas todas um pouco mais fragilizadas, nenhum vai mostrar, nem o outro vai ser capaz de acolher, porque às vezes também surge a frustração daquele que mostra, daquele ou daquela que mostra, mas depois o outro não sabe receber, não é? Não sabe acolher e depois não tem ressonância, não é? Eu mostrei, expus-me, manifestei os meus sentimentos, mas não houve ressonância, não houve retorno, não é? Isto às vezes pode ser também muito desgastante. Aliás, eu penso que isto é um caminho que terá aqui uns resultados, assim, algo estranhos com certeza, porque há todo este voltar sobre as tecnologias, esta ideia de que os robôs, esta inteligência artificial, tudo isto vai nos proporcionar uma vida muito mais descansada, não é? Penso que a ideia, a ilusão é muito esta, não é? Vamos ter muito mais tempo porque as máquinas vão nos substituir e eu interrogo muito o que é que depois as pessoas vão saber fazer com esse tempo livre, porque quando não sabem lidar com as suas emoções, o que é que fazem depois? Quando pararem e quando houver espaço para escutar um bocadinho o que está cá dentro. Se ocuparem, sim, exatamente. Aliás, deixe-me só contar uma coisa que há um tempo atendi uma pessoa, não tem problema dizer isto, era um aspecto curioso que a pessoa me contava que tinha ido a um médico em São Tomé, porque tinha tido lá um ataque de pânico e o médico lá em São Tomé disse que isso era muito comum lá, muito comum de estrangeiros terem até, não só ataques de pânico, mas até a AVCs. Quando paravam, a justificação do médico, achei muito engraçada, a justificação do médico é as pessoas vão lá nas suas vidas, num stress completo, não pensam em nada sobre si, depois chegam aqui e têm muito tempo para pensar e para descontrair e depois têm uns ataques de pânico, têm uns até AVCs, etc. Achei engraçada a perceção que ele tinha disso, não é? E a perspicácia, não é? Muito sábio, porque realmente pode acontecer isso, não é? A coisa está lá instalada e depois quando surge o momento pode haver a descarga, não é? E às vezes as pessoas não percebem isso. Então agora que estou de férias, que estou a relaxar, agora é que me acontece isto, não é? Porque precisamente estava lá aquela tensão toda, aquela conflito toda contida e que chega ali e ganha espaço para poder sair e sair de uma forma desregulada, não é? Porque o que acontece é que não vai havendo esta ligação e por isso é que eu dizia que o amor também tem que ser pensado, porque o que há, o que está a acontecer é este distanciamento cada vez maior em relação ao mundo emocional, não é? Portanto, entre a possibilidade de poder refletir, mentalizar o que se passa connosco, o que é que nós sentimos, o que é que nos faz sentir assim, o que é que pode ser modificado e o que acontece é que há um distanciamento, uma concretude. Nós hoje encontramos muito isso, não é? Estas pessoas que não conseguem falar de nada emocional, apenas corporal. Tem uns batimentos cardíacos acelerados, tem uma dor aqui ou ali, não há mais nada. Sem colocar a história do que estão a sentir, não é? Sem colocar a história, sem dar história, sem colorir ali aquilo. E aí pode surgir o sem sentido, o absurdo, as pessoas podem se perder, não é? E no amor acontece a mesma coisa, portanto, se não há este pensar sobre si próprio e sobre o outro, esta leitura mais emocional e mais de envolvimento afetivo, fica uma coisa muito concreta, não é? As pessoas vivem na mesma casa, têm umas rotinas que é sempre o que as pessoas se queixam é que, ah, o amor acabou por causa das rotinas. Depende? Quais são as rotinas? Se as rotinas forem rotinas de envolvimento, de entrosamento, de sempre de conhecimento acerca de si e do outro e de perceber o que é que estão a desenvolver em conjunto, não há rotina nenhuma, pelo contrário. Há sempre esta curiosidade acerca da mudança, que é qualquer coisa que se vai perdendo. Há muita, muito pouca curiosidade sobre o outro. Não sei se o Vitor sabe, mas há um tempo que comprei um livro de uma Turkle, nunca sei o primeiro nome dela, que ela tem feito muitos estudos sobre o impacto das tecnologias e ela diz que lá nos Estados Unidos os psicólogos já estão muito a fazer formação, grupos de formação para as pessoas saberem o que dizer num encontro, porque as pessoas não sabem o que dizer, não sabem. Como se não houvesse esta curiosidade. Um manual de instruções para todas as atividades da vida, não é? E a coisa fica ali sem ser saboreada, sem ser sentida, sem ser experimentada, não é? Estamos a perder esta competência emocional de poder saber o que fazer com o que vivemos e com o que experimentamos, não é? Mas isso só é possível se somos capazes de nos escutarmos, não é? E de estarmos atentos ao outro, não é? Sim. Porque obviamente esta relação entre uma verdadeira relação entre eu e o outro implica sempre um desenvolvimento próprio, porque nós estamos também em auto-observação, não é? A perceber o que é que eu disse agora, como é que o outro reagiu a isto que eu disse, se isto me fez sentir mais envergonhada, menos envergonhada, ou mais ansiosa, mais tensa. Portanto, estamos sempre em auto-observação, isso também nos permite ir desenvolvendo, não é? Se nos desligamos disso, não saímos do mesmo, não é? Eu penso que esta questão do amor, voltando à pergunta que o Vítor tinha feito, não é? Se está comprometido aqui, eu penso que está um pouco, porque há aqui uma, muito esta ideia, pronto, generalizando, mas é muito o que eu vou encontrando também na prática clínica, há muito esta ideia de que as pessoas primeiro vão tratar da sua autonomia, da sua autonomia financeira, de ter o seu emprego, a sua vida, e depois então é que se podem disponibilizar para o relacionamento, para o amor ao outro. Aliás, eu vejo comprometido até muito por causa desta, um dos aspectos que me está a preocupar, é precisamente este fechamento destes jovens em casa, não é? Em que não vão para a universidade, porque não podem ir por causa desta questão pandémica, ficam em casa, têm as aulas em casa, depois também não se juntam em grupo por causa da pandemia, portanto não há vida relacional, a não ser de vez em quando umas trocas de mensagens, e a minha pergunta é, eles podem ser excepcionais em termos de trabalho, que eu tenho dúvidas, eles podem saber e executar tarefas, mas depois a parte relacional não está desenvolvida, não foi amadurecida e portanto vai ficar aqui muito encriptada com toda a certeza. Esse é um dos aspectos que me tem preocupado, vejo cada vez menos os jovens interessados nos relacionamentos amorosos, muito preocupados com a carreira, com o dinheiro que vão ganhar, portanto não quero ser muito negativa, mas vejo isto do relacionamento amoroso muito comprometido. Sim, mas é algo que nós enquanto profissionais de saúde temos que pensar, não é? Que consequências é que isto trará a estes padrões de relacionamento no futuro? E se me permite, Isabel, eu vou citá-la aqui em relação a uma coisa que diz aqui no livro Disfarce o Amor, que acho que tem muito a ver com o que está aqui a falar, não é? Às tantas dias, vou só mostrar aqui às pessoas, mas depois eu vou colocar aqui uma fotografia, não sei se consegue ver bem. A Isabel aqui logo no início diz, o que está esquecido, que no fundo é o que está aqui a falar, o que está esquecido é que o eu não se pode construir, desenvolver sem ser numa relação de intimidade e profundidade com o outro, desde cedo e ao longo da vida. É desde cedo e ao longo toda a vida, não é? É algo que se vai construindo, não é? O Coimbra de Matos diz que para amar é preciso ter sido amado para se amar a si e para depois poder vir a amar o outro, não é? E às vezes nós esquecemos desta interligação. Para aprendermos a amarmos a nós próprios, nós tivemos que ser, ter sido amados, não é? Ter sido amados pelos nossos cuidadores. Sim, eu penso que esse é um aspecto importante, obviamente. Não sou assim tão determinística. Sim, é base, é base, não é? É base, obviamente, mas se nós tivermos a infelicidade de não ter sido amados, pelo menos à medida da nossa necessidade, temos na vida adulta a possibilidade de ir à procura disso, não é? Eu não gosto de ver estes aspectos da vida emocional, não os gosto de colocar de uma forma determinística, porque acho que nós somos seres criativos e, portanto, é desta criatividade e expansividade que é feita a saúde mental, penso eu, e, portanto, há sempre a possibilidade de ir à procura daquilo que compensa aquilo que falhou, não é? Agora, claro que sairemos mais fortalecidos se no início da nossa vida tivemos tido essa experiência de amor, porque a primeira experiência de amor é, de facto, com os primeiros cuidadores e, portanto, se essa experiência tiver sido mais favorável, o que acontece é que haverá uma maior permeabilidade para ir depois integrando novas experiências de relação, não é? Quando a experiência é muito mais adversa no início, o que acontece é que o sistema emocional vai arranjando defesas, vai se autoprotegendo, portanto, toda a energia fica colocada muito mais na autoproteção, não é? E, portanto, há menor permeabilidade para ir olhando para outras perspetivas, para ir integrando outros modelos relacionais e, por isso, se calhar, o desenvolvimento do amor fica mais encriptado em determinadas fases, mas há sempre possibilidade de invertir isto, não? Também não existia, não faria falta a psicoterapia, exatamente. Vão sempre aparecendo outros que podem apresentar uma nova relação. Acho que aqui o nosso programa foi nos deixando ir gravando, por isso nós estamos a seguir, não é? Quando estava a pensar um bocadinho nesta conversa, fui ver um pouco a etimologia da palavra amor e fui ver ao dicionário, deixa-me ver a ver se me recordo aqui o nome, a etimologia dos termos psicanalíticos do Zimmerman, em que ele fala que amor vem de algo que está antes e morse é morte, algo que está antes da morte, não é? Quase como se esta pulsão de vida ganhasse uma pulsão de morte ou entrasse aqui num equilíbrio dinâmico, não é? Está antes da morte, é possível ir cuidando cuidando desta vida que, no fundo, como diz, é uma vida íntima, é uma vida de relação, é uma vida na relação que deve ser cuidada. E falou há pouco... E porque nós morremos sem amor. Morremos, exatamente. Morremos literalmente. A doença, sem amor, a doença, não é? E quantas doenças estarão por aí, por desamor, como o disse? Mas também é muito curioso, repara o Vitor, que agora, eu já disse isto também no outro lugar, mas vou-me repetir. Ultimamente, convidaram-me várias vezes, no dia dos namorados, para ir falar sobre violência no namoro e eu disse que não, que não ia, não... quer dizer, então vamos falar aos jovens, no dia dos namorados, pronto, que, supostamente, até para comemorar estes aspectos benéficos do namoro, do amor, da paixão, vou falar de violência. É que agora insiste muito no contrário, não é? Fala-se muito do desamor, da violência, do... Está bem? E fala-se pouco da vida, não é? Como, não é? É o que nós estamos aqui agora, para poder falar da vida, da pulsão de vida. É que depois isto também tem a outra leitura, que parece que isto é tudo muito negativo, agora é só violência, agora é só violência no namoro até, não é? Portanto, agora só se fala dos aumentos dos números de violência no namoro, ou então vamos falar do que é que o amor traz de bom e os namoros e as paixões, não é? Que são tudo aspectos que alimentam. O Vítor começou a perguntar o que é isto do amor e que fogo é este, porque, de facto, o amor tem este potencial transformador, não é? As pessoas, quando se sentem amadas e quando amam o outro, não é? Porque o amar o outro também, as perspetivas mais ligadas à religião, acentuam muito esse aspecto, não é? Do amar o próximo como qualquer coisa que traz um benefício à própria vida. E é verdade, não é? Portanto, esta troca, que tem que ser sempre uma troca, eu acho que o amor tem que ser sempre uma troca equilibrada, não é? Não é, eu dou isto e tenho que receber isto, mas eu tenho que sentir que o que eu dou está equilibrado com aquilo que eu recebo, não é? Não pode haver aqui um desnível muito grande, não é? Um desnível. Portanto, tem que haver sempre este equilíbrio, senão há sempre um que se sente mais subjugado, mais submisso, mais dominado, e, portanto, isso não é benéfico, mas, na realidade, e o Vítor também situa há pouco isso, que é, também não há amor ao outro sem amor próprio, não é? Portanto, senão é uma coisa escravizante de dedicação ao outro, de idealização do outro, e isso também não serve, porque vai esvaziando muito o próprio. Portanto, na realidade, penso que também é isso que o professor Coimbra quereria dizer mais, é, se a pessoa não se ama a si própria, se não tem um nível de sentimento, de valor próprio, daquilo que tem direito, não é? Daquilo que pode exigir ao outro, porque também dá. Se não há essa construção, o amor fica também ali um bocadinho condicionado, não é? Há, assim, uma coisa tão benéfica quanto, na realidade, o amor pode ser. Agora, eu penso que, e o Vítor estava a dizer isso, cabe-nos a nós fazer muito mais esta divulgação do que é que o amor pode trazer de bom, não é? Sabe que eu, quando fiz esse primeiro livro, resolvi toda a minha tese de autoramento, já se há algum tempo, e eu já, na altura... O título é excelente, deixe-me dizer, porque realmente há muitos disfarces e às vezes pensamos que o amor, tendemos a generalizar o amor, ah, é amor, é amor, mas o título, foi muito feliz com o título, é porque realmente há muitos disfarces e é preciso desconstruir isso. Pelo menos foi o que eu senti quando pedi no livro. Sim. Eu, na altura, quando pensei em fazer sobre o amor, confesso-lhe que pensei assim, as pessoas já não querem saber muito disso, e isso aí em 2010, ou coisa de gente, que comecei a saber o trabalho. E, portanto, achava que já nessa altura as pessoas não queriam muito saber, e hoje em dia, então, acho que ainda é pior, foge-se um bocadinho, acho que foge um bocadinho de pensar sobre isto, do bom que é um relacionamento de intimidade, um relacionamento de amor para consigo próprio e com o outro, não é? Isabela, acho que já estamos a chegar quase aqui ao fim, acho que as emoções foram sendo conversáveis, isto foi fluindo, mas antes de terminarmos, eu gostaria, se calhar, se quiser aproveitar e falar um pouco mais desse seu novo livro, da estrutura, também o que é que a motivou, já fui falando aqui um pouco ao longo desta conversa, acho que foi pautando aí os temas, mas algo que gostasse de partilhar mais, com quem nos esteja a ver, para depois poder adquirir o que é, se quiser. Sim, no fundo vai versar sempre, é sempre muito sobre esta ideia do amor enquanto potencial transformador, da visão que a pessoa pode ter de si própria, das relações, mas também chamando a atenção para aquilo que o amor não é, portanto, para aquilo que é o desamor, porque na realidade também o que vou encontrando muito nesta experiência clínica é algumas crenças, umas mais conscientes, outras mais inconscientes, de que no amor pode caber algum maltrato, maltrato neste sentido da subjugação, da pessoa se colocar em função só das necessidades do outro, desta exploração mais narcísica e de um mal-estar, que obviamente, claro está aqui, a relação, transformação também trará sempre algum mal-estar, sabemos disso, o confronto com as nossas próprias fragilidades ou com as nossas próprias inseguranças, traz sempre algum mal-estar, mas se não as enfrentarmos também não as podemos transformar, não é? Portanto, claro que há sempre um mal-estar possível nos relacionamentos, mas é preciso distinguir o que é que é um mal-estar que pode ser aceito e transformado, de um outro mal-estar que é um ataque também ao narcisismo e ao bem-estar da própria pessoa, e nós encontramos muitas relações assim, não é? Isso não é o amor. Isso não é, estamos na linha do desamor, pois é, ao próprio e depois na relação a dois, não é? Ok. Não sei se quer deixar uma mensagem final para quem nos possa estar a ver, uma mensagem aí transformadora e potenciadora do amor, algo que lhe venha agora à mente, espontaneamente, e que esteja a sentir. Eu penso que se calhar a mensagem é mais nesse sentido, não é? Das pessoas se disponibilizarem para ir ao encontro de conhecer outra pessoa e através da outra pessoa também ir desvendando algo acerca de si próprio, não é? Porque estes encontros amorosos permitem, de facto, muita revelação, que eu acho que é a essência da vida, não é? Esta descoberta contínua que nós estamos acerca de nós e de como é que nós funcionamos e o que é que podemos modificar e o que é que diferentes situações e diferentes pessoas despertam em nós. Eu acho que isto é de uma riqueza muito interessante, ou pelo menos sou suspeita nisso. Claro, nós gostamos sempre dessas coisas do mundo interno, mas acho que é sempre muito mais enriquecedor. Portanto, a mensagem seria esta, as pessoas disponibilizarem-se, de facto, para irem ao encontro, para haver esta curiosidade saudável de conhecer um outro. Como é que o outro funciona? Como é que, o que é que o outro me faz conhecer acerca de mim também e desenvolver? Eu acho que isso é um aspecto fundamental na vida. No fundo, seria uma abertura ao amor, não é? Porque a forma como nos aproximamos dos outros também é a forma como nos aproximamos de nós, não é? Sim. Sempre em interação, não é? É verdade. Acho que é uma boa mensagem deixar aqui a abertura para o amor. Eu acho que a vou desafiar em futuras conversas, mas depois falamos. Vamos agradecer-lhe, é muito grato pela sua disponibilidade e pela sua generosidade, Isabel. Espero que esta conversa também possa ajudar a muita gente que nos vai escutar, pelo menos a ficar sensibilizados para todas estas coisas. Até à próxima. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado.